E nós esperamos que isso continue dessa forma, que os números continuem caindo. Ah, vocês chegaram em todos os números no verde? Não, não chegamos. Mas os estudos matemáticos demonstram que estamos caindo e os números caem. O que essa reabertura vai custar para essa cidade? Nós ainda não sabemos, mas, pelo que tudo indica, pelos jovens estão sendo atingidos. Por agora, a ameaça de perda de filhos, de primos, de amigos, jovens, de 29, de 28, de 27, de 23. Nós não vamos brincar com essa pandemia. E não adianta pressão em cima da Prefeitura de Belo Horizonte. Nós acabamos, desculpe, iniciamos uma guerra que foi avisada um ano atrás e estamos passando com vitórias e derrotas por batalhas e estratégias. vamos acertar e vamos errar, mas sempre pensando na população de Belo Horizonte. vamos lá. Vamos lá.